Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e está no ar o Governo Agora. O Brasil gerou mais de 48 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês passado. É o melhor resultado para junho desde 2013. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o saldo também ficou positivo em 408 mil e 500 postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado hoje. O destaque nestas 48 mil 436 novas vagas formais de trabalho é o setor de serviços, que contratou 23 mil trabalhadores, seguido da agropecuária, com 22 mil e 700 vagas. Apenas dois setores apresentaram um resultado negativo, comércio e indústria da transformação. Essa é uma tendência que tende a se reverter nos próximos meses, e a realidade é que no acumulado do ano, todos os setores têm um desempenho positivo muito expressivo. Esta confeitaria em Brasília contratou funcionários para todas as áreas no mês, e na contramão do que dizem os números, ainda há vagas abertas. Ainda estamos em contradição, processo seletivo, pelo fato de ter uma casa nova, que passa por toda uma reestruturação, éramos uma empresa pequena, agora estamos em processo de expansão. Entre os estados brasileiros, os que mais criaram postos de trabalho formais foram São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. E no acumulado dos últimos 12 meses, até junho, o saldo também é positivo. Foram mais de 524 mil novos postos de trabalho formal em todo o país. O ano de 2019 já gerou mais empregos do que o mesmo período no ano de 2018. Então a tendência é que com a aprovação da nova Previdência e o encaminhamento de outras medidas dentro do Congresso Nacional, como a reforma tributária, o conjunto dessas medidas tenderá a melhorar a confiança do consumidor, do investimento e a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. A má alimentação e a falta de exercício físico são as principais causas de obesidade no país. A realidade foi registrada numa pesquisa do Ministério da Saúde. Entre 2006 e 2018, o número de adultos obesos aumentou quase 68%. Em 2018, 19% da população brasileira estava obesa. A pesquisa também aponta que em 2018, quase 18% da população adulta do país bebia álcool em excesso. Por outro lado, a pesquisa mostra que os brasileiros têm tomado menos refrigerantes e sucos artificiais e estão mais atentos à saúde. Cresceu entre a população o consumo regular de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Também caiu 40% o número de fumantes nos últimos 13 anos. Para mais informações sobre a pesquisa Vigitel, basta acessar o site do Ministério da Saúde. O Governo Agora fica por aqui. Você continua nos acompanhando e acompanhando as principais notícias do Governo Federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho